É a ferro e fogo Mega Man Ele é puro aço Mega Man É a ferro e fogo Mega Man É a ferro e fogo Mega Man Ele é puro aço Mega Man É a ferro e fogo Mega Man Vai ver Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man É a ferro e fogo